Bom, galera, chegamos aqui em um lugar muito especial também, olha a bandeira da Escócia ali. Bom, galera, a gente tá indo agora em um lugar muito importante, onde morava a bruxa Gales, né? A Gales, e é onde a Claire foi, quase queimada viva. Onde foi o julgamento delas? É. E foi onde a Claire descobriu que a Gales veio do futuro? É, eu acho que é isso. Também teve a parte que, calma aí, rapidão, a rapaziada voltando ao vídeo, foi onde o moleque perdeu a orelha, o Jimmy ajudou ele a tirar o esquema da orelha. E foi aqui, mano. Olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. O pessoal do tour aqui. Ali, onde ficou a Gales e a Claire, o quarto da Gales. Onde a Gales tentou convencer o marido dela, que era juiz, a não separem a mão do moleque, né? Aí, aprendendo apenas a orelha dele. Aí, ele ficou aqui, por aqui, né? Porque aqui era o mercado, antigamente. E parece que foi aqui, né? Eu não lembro da recente da série que a Claire foi queimada. Então, aqui é um lugar bem importante. Esses casas aqui eram tudo azul da série. É um efeito especial, o chroma key foi utilizado pra poder deixar as asas azuis. Azuis, né? Mas é loucura. Tá vendo? Que coisa mais linda. Olha as casinhas. Tá muito, muito, muito top. meu lugar lindo demais dá para você ver aqui o chão é um chão bem antigo é nem aquele espelho epípedo é mais pedra mesmo sabe é antes era terra né mesmo agora colocaram pedra e dá para você que vê que é bem antigo aqui tem um outro vilarejozinho aqui eu acho que dead's finish dá para vocês verem né os carros aqui são só carrão aqui e aqui é isso lá para baixo tem muito mais carros é muito lindo aqui bom galera aqui finaliza estamos no último lugar da série aqui é do site de gravação de Outlander aqui fui gravado algumas coisas e depois eu posto umas fotos para vocês mas mano é muito realizado muito feliz muito contente um dos motivos de estar aqui hoje na Europa ter fechado esse intercâmbulo foi pela pela série né que eu assisti tipo me emergiu na Escócia na Europa em si mais a Escócia e mano soletes soletes tá valendo muito muito super a pena abri mão de muita coisa no Brasil que tá aqui e mano tá valendo super a pena apesar das saudades tá valendo a pena e é isso soletes muito mais tá por vir e aí 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 e aí